Será que tem algum recado pra mim? O Zeque também faz parte desse site? Não posso falar a verdade, se não acabam comigo. Ai, meu Deus! Sabe o que que é, montanhas? Eu nunca comprei nenhum batom. Eita! Batom é a última coisa que se passa na casa, sabia? Ei, Vitória, eu posso saber o que que tu tá fazendo aqui? É! Primeiro a senhora vai botar a base. Depois vem o corretivo. Aí usa o pó compacto, certo? A sombra, o lápis e o dance. Deixa, montanhas! Pelo visto ele vai ser um ótimo professor. Mas a gente tá no vestiário feminino, eles não podem ficar aqui não, professora. E o que que tem, montanhas? Se você chegar um aluno, ele sai. Tá bom, a senhora tá dizendo. Pronto, a senhora não vai se arrepender em aceitar minha ajuda. Eu vou lhe ensinar um penteado que eu vi no filme Uma Linda Mulher. É um penteado deslumbrante e vai ficar lindo, professora! Verdade? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Mãos à obra, amigo! Me transforme nessa linda mulher. Pra já, professora! Se bem que Julia Roberts é a única, né, Negra? Agora se vire, quem mandou meter o bedelho não devia. Hein? Nada não! Tadinho do Zeque. Não era por isso que ele não me falava a verdade. Estou ameaçando o pobrezinho. Fica tranquilo, Zeque. Eu vou dar um jeito de te salvar. Ela é doida, minha irmã. Meu Deus, tadinha da menina. Cada dia mais doida da cabeça. E por culpa da gente, né? O que é o melhor. Ô, Débora, você não tá achando que a gente tá muito mazinha, não? Acho. E é por isso que a gente não é mazinha, irmão. Mas olha só, Débora, às vezes me dá um peso na consciência, sabe? Vai que essa menina fica doida de vez pelo resto da vida. Me dá a culpa, vê se é nossa. Ai, que assim, relaxa. Você tem que chegar nasceu pancada da cabeça. Agora vamos, vamos, antes que ela perceba a gente aqui. Tá, tá, mas espera aí. Você não vai mandar aquela mensagem que tá faltando? Eu vou mandar no meu pocket PC. Eu vou mandar no pocket PC. Volta pro teu gueto, mané. Qual o problema de vir da periferia, hein, Playboy? Fala aí. O problema é esse, ó. O problema é que tu fica todo mordidinho quando a galera toca real, meu irmão. Será que você não vê? Teu lugar não é aqui. Sai do meu pé, rapá. Sai do meu pé. Vaza você desse colégio. Folgado. Ah, mas o que que é isso? Vocês querem brigar, né? Então, vão brigar direito. Brigar direito? Como assim, professor? Se a briga começou no verbo, tem que terminar no verbo. Pera aí, professor. O que que você tá querendo dizer com isso? Não tô entendendo, não. Vocês vão ter uma disputa musical. Zéque, você é meu melhor amigo. Eu não vou deixar nada de mal te acontecer. Pode acreditar. O quê? Recado novo do Calixto? Quer proteger seu amiguinho? Então, faça o que eu mandei. Detona a Angelina. Clique aqui e veja o que vai acontecer. Seja o que Deus quiser. Não, 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 não. Tá bom, tá bom. Não faço o que você pediu, eu faço. Angelina, eu preciso falar com você. Fala, Chiara, o que que houve? Angelina, você é uma pobretona, tá? Uma garota sem classe, sem educação. Filha da cozinheira do refeitório. É, bolsista, adotada. Você deve estar namorando com o Gustavo por causa do dinheiro dele. Que isso, Chiara? Eu? Angelina, nunca mais fala comigo, tá? Se tiver um pico de vergonha na cara, nunca mais volta nesse colégio.